Olá, meu nome é Demóclis, eu sou professor de matemática e este é um vídeo sobre números complexos. Um dos meus alunos de aulas particulares me enviou a seguinte questão no Facebook. 7. Assinale a equação da qual a unidade imaginária I é raiz. Aí você tem 4 equações e quer verificar qual delas possui I como raiz. Vamos começar a fazer a resolução. 7. Assinale a equação da qual a unidade imaginária I é raiz. Aí você tem 4 equações e quer testar qual delas possui I como raiz. Quando você tem uma equação e quer testar se um número é raiz dessa equação, você troca a incógnita por esse número. Se a expressão, se a sentença que você obtiver a partir dessa substituição for verdadeira, o número é raiz. Se a expressão for falsa, se a sentença for falsa, o número não é raiz. Então vamos testar, vamos verificar se I é raiz dessa primeira equação. A primeira equação é a seguinte, x² mais 3x mais 3i igual a zero. Nesse caso, ao trocar x por i, encontramos a seguinte sentença, i² mais 3i mais 3i igual a zero. Veja que trocamos x por i. 3i mais 3i é 6i e i² é menos 1. É claro que 6i menos 1 não é igual a zero. Então, nesse caso, i não é raiz da equação presente no item. Vamos fazer agora o item B. Nele temos x² menos 5 igual a zero. ao substituir x por i nesse item, encontramos o seguinte, i² menos 5 igual a zero. Onde foi x, coloquei i. Ora, i² é menos 1. Menos 1 menos 5 é menos 6. E menos 6 não é igual a zero. Então, essa sentença é falsa e i não é raiz da equação. Vamos passar para o item C. No item C, encontramos x² mais 1 igual a zero. Ao substituir x por i nesse item, encontramos o seguinte, i² mais 1 igual a zero. Só que i² é menos 1. E é claro que menos 1 mais 1 é zero. Então, essa é uma sentença verdadeira. Logo, i é raiz da equação presente no item C. No item D, encontramos menos x² menos 10 igual a zero. Fazendo o mesmo, ou seja, substituindo x por i, encontramos o seguinte, menos i² menos 10 igual a zero. O i² é menos 1. Como tem esse menos aqui, fica mais 1. Mas não tem jeito. 1 menos 10 é menos 9. Isso não é igual a zero. Então, essa sentença aqui é falsa e o número i não é raiz da equação. Portanto, o item correto é o item C. Ele é o item que apresenta uma equação que possui uma das suas raízes igual a i. Pergunto, se essa é uma equação do segundo grau, qual é a sua outra raiz? Uma delas nós já sabemos que é a unidade imaginária i. Será que você é capaz de me dizer qual é a outra raiz dessa equação? Se sim, coloque aí nos comentários e mostre o que você sabe. A gente fica por aqui. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Um abraço e até a próxima. Tchau!